Não é não, a gente sabe disso, ninguém aqui tá falando de assédio moral, sexual ou falta de respeito. Nós estamos apenas entrando no mérito da sedução, né, que as mulheres entendem como sedução ou uma certa forma de um joguinho, um ar de mistério, porque temos que confessar que nós seres humanos às vezes a gente tem umas reações contraditórias, né, às vezes a gente tem um certo interesse, mas quer demonstrar que não, principalmente nós mulheres que viemos dessa cultura de que quando a mulher é difícil o cara vai se interessar muito mais, às vezes eu acho que isso é balela, mas eu sei sim que muitas mulheres fingem não demonstrar interesse quando na verdade estão interessadas e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre sinais de que talvez essa mulher esteja interessada sim, mesmo que ela esteja fingindo que não. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Letícia Secato e eu quero te pedir, pelo amor de Deus, se inscreva porque aqui a gente tem mais de, sei lá, um milhão de pessoas que assistem esse canal, mas não são inscritos e é muito importante pra mim que você se inscreva pra me ajudar a crescer e ia continuar gravando, ia ficar motivada, ia trazer conteúdos legais, ia trazer conteúdos legais, aprender português e falar certo, tá? Obrigada! Todos os comentários do YouTube que tem a hashtag Letícia Responde, eu respondo lá nos stories do meu Instagram, meu Instagram é arroba Letícia Secato, então comenta aqui sua pergunta, coloca a hashtag e vai lá pro Instagram que eu vou responder por lá, tem que seguir, tá? Se não, não respondo não. Hum, eu sou brava. De todos os assuntos que eu já falei pra vocês, homens, sobre conquistar uma mulher, sobre paquete e tudo mais, hoje eu quero ir um pouco além, assim. Eu quero que seja uma conversa onde a gente fale de situações em que você já chegou na garota, você já teve o primeiro contato com a garota, não vai ter muito a ver com as coisas que eu abordo lá no Homem Moderno Wiki, que é o meu curso, se você não sabe o que eu tô falando, meu curso tá aqui na descrição, lá eu falo como chegar, abordagem, linguagem corporal, hoje não, hoje é uma coisa mais de joguinho, mais de mistério, porque muitos homens se queixam de que não tem certeza se a mulher quer ou não, ela finge que não, mas dá indícios que sim. Hoje a gente vai tentar esclarecer pra reduzir esse gap, né, esse espaço entre a execução e a dúvida, por que que tá em dúvida, por que não tá dando certo, o que fazer. Vamos começar que eu falo demais, aí depois vocês reclamam, ai meu Deus, o vídeo não começa nunca, vai começar agora, tá? Primeiro sinal de que a garota te quer, mesmo ela dando indícios que não, é o ibope. Gente, ibope nessa vida é tudo, ele diz sobre muitas coisas, não só no seu relacionamento, mas nas relações que você tem no dia a dia com pessoas que às vezes você nem tem interesse. Quem não quer, não dá ibope, não interage, não manda mensagem, não pergunta sobre o dia, não responde rápido, não conversa, não responde com outras perguntas, é totalmente diferente, sabe? Quando uma mulher não quer, ela não quer e ponto final, às vezes o cara é extremamente chato, né? Você fala que não, você dá indícios que não, mas ele continua conversando. E muitas das vezes a gente responde por educação, mas é aquela resposta tipo assim, Tô bem, hum, 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 o cara manda um texto, fala do dia e você, ai que legal, ótimo. É diferente você ser legal de você estar interessado, de você ser educado de você estar interessado. Aquela garota que dá muito ibope pro que você diz, às vezes você posta coisas nas redes sociais e ela responde, você pergunta se ela tá bem, ela responde e puxa outro assunto. Esse ibope tem relação sim com o que ela está interessada. O medidor muito legal pra tudo isso é o tempo, né? Tempo e frequência. Quando você tá conversando com uma garota, ela demora, sei lá, dois dias pra te responder, fala com você de cinco em cinco dias, isso é só ser legal. Mas existe esse tempo rápido, né, de resposta e essa frequência, eu acredito sim que possa existir um interesse. É um sinal de que você se apega e vai achar que a garota tá super afim de você? Não, isoladamente não. Mas se junto aos outros sinais que eu vou falar, ele é perceptível, ele é notável, aí sim você pode dar uma relevância. Porque, cara, isso é muito verdade, assim. E é engraçado que nós mulheres temos essa questão do mistério, essa questão de não demonstrar interesse. Eu vejo isso muito em mulheres mais novas, né? Eu acho que eu tive muito essa característica na minha adolescência, né? Ah, eu vou fingir que eu não quero pro garoto se apaixonar. Hoje eu não tenho mais isso. Mas eu sei que existe, então eu tenho que falar num todo. Mas é engraçado que funciona às vezes, né? Quando a gente percebe, às vezes eu interajo, assim, com alguns garotos que eu penso, putz, é um garoto que eu me interessaria em ficar. E aí o garoto não dá tanto ibope, eu acredito que ele não dá tanto ibope, pelo fato dele não querer mesmo. Mas fica aquele ar de curiosidade, assim, né? Tipo, putz, acho que ele não me quer, talvez eu queira ele por isso. Mas eu não levo esse tipo de sensação pra frente, porque isso é ego, tá? E aí eu acho interessante, mesmo que a gente queira identificar quem tá interessado e quem não tá, antes mesmo de você identificar isso, tente identificar que talvez você nem esteja tão interessado assim na pessoa. É um jogo de ego. Quando alguém não te dá o seu respectivo valor, o seu ego busca aquilo de qualquer forma, pra que você infle, existe essa palavra? O seu ego, né? Você deixa o seu ego inflado. Então, putz, a garota não me correspondeu tanto. Agora eu preciso que ela corresponda, porque eu preciso me sentir o cara. E aí do outro lado tá acontecendo a mesma coisa. Por quê? No momento que o seu ego precisa dessa pessoa, você vai mais atrás. E aí a outra pessoa, que é a garota, que talvez tá interessada em você, mas não quer demonstrar, o ego dela também tá super inflado. Então, às vezes, ela abre mão de deixar claro que está afim de você, porque o ego dela está inflado com você correndo atrás. Mas entende como é um jogo muito louco? Nessa situação, alguém tem que parar, tá? Alguém tem que parar, porque aí vocês vão sentir os resultados muito, muito rápidos. Ok? Só pra dar essa introdução. Porque se ficar você correndo atrás pra inflar o seu ego, e a outra pessoa saindo porque o ego dela tá inflado, vai ficar uma corrida de rato muito chata. Gato e rato, né? Muito sem noção. Então, é interessante você ter um clique aí pra entender até que ponto isso é um desejo sexual, do tipo, putz, eu gosto dessa pessoa, eu quero sentir o corpo dessa pessoa, ou é uma sensação de, não, agora eu preciso provar pra mim mesmo que eu sou capaz. Então, cuidado, tá? Cuidado. Mas vamos seguir com os sinais pra você entender o que que tá acontecendo. Pegando o gancho que eu falei sobre ibope e sobre isso que eu falei de ego, o segundo sinal é justamente o que eu acabei de falar. Se você some, aparece o oi sumida. Esse é o oi sumido, né? Esse é o segundo sinal. O que que acontece? Essa menina que você acha que talvez tá afim, mas não tem certeza, ela aparece quando você some um pouquinho, tipo, ah, você tem uma recorrência de mandar mensagem pra ela todos os dias. E daí, se você fica um dia sem mandar mensagem, ela te manda. Tipo, sumiu, hein? Sabe, o famoso oi sumido. Oi sumido! Essas coisas que acontecem é um sinal, sim, tem a ver com o ego. Não necessariamente ela te ama ou quer ter você, mas talvez o ego dela, né? Aquela dependência de ter alguém atrás dela é muito bom. E aí ela desperta esse interesse quando você some. Por isso, a importância de sumir, né? É na ausência que a gente percebe os verdadeiros amores. Quando você tá namorando e às vezes você tá meio que, putz, ai, não sei se eu amo mais tanto assim. Daí você tem um abrigo com aquela pessoa e aquela pessoa fica um tempinho sem falar com você e você fica meio que, meu Deus, que saudade é essa? Porque na ausência que a gente sente, né? O amor ou a saudade ou o ego ou, enfim, qualquer tipo de sentimento. Se você busca nela algum tipo de interesse ou sentimento, mesmo que seja ego, e você some e ela aparece, você pode ter certeza. Essa pessoa não está tão desinteressada assim que você, como ela demonstra estar ou como a sua sensação está aparecendo às vezes, do tipo, ela não quer. Calma, talvez ela queira sim. Só tá faltando um jogo de cintura da sua parte. Se é que você quer fazer parte desse jogo de cintura, eu não recomendo. Eu sou do tipo que, estou interessada e a pessoa não se interessou, eu me interesso menos ainda, porque não faz sentido nenhum na minha vida estar mais interessada em alguém que não está. Eu falo isso comigo mesma, tá? Porque se eu for seguir a intuição, acontece a mesma coisa que está acontecendo com você, o jogo do ego. Mas eu, ó, automaticamente já falo pra minha cabeça, Letícia, pode parar porque tem um monte de gente interessada, vai atrás de quem está, tá? Não fica atrás de quem não está, né? E pra você, e assim vai. Mas isso é um processo de amadurecimento e autoconhecimento muito grande. Demora um tempo, então tudo bem, se você ainda não consegue. Esse vídeo tá ficando um pouco confuso, eu tô me atropelando nos pensamentos, porque, enfim, tá me dando vontade de falar algumas coisas e eu tô jogando no ar. Eu acho que vocês já estão acostumados com essa minha loucura, então acho que tá dando pra pegar o que eu tô querendo dizer. Terceiro e último sinal de uma garota que está interessada em você, mas finge que não, é piadas e brincadeiras indiretas e coisas do tipo. Sabe aquelas provocações bobas de quando você tem um amigo da escola, quando você é criança, você tem um amigo da escola que fica te provocando. É porque ele te ama, crianças são assim. E adultos e adolescentes também. Então, às vezes, você posta uma foto no seu story de um prato num jantar e outro prato aparecendo, e aí a pessoa faz brincadeirinha. Hum, tá apaixonado, hein? Hum, tá saindo com alguém, hein? Ai, meu Deus, isso demonstra muito interesse mesmo que a pessoa queira fingir que não. Então, repare se tem piada, se tem indireta, se tem pescação. Mulher gosta muito de pescar. Mulher gosta muito de pescar. Tipo, e aí, foi pra tal lugar hoje, ela só tá querendo saber o que você fez, aonde você foi, por que você não falou com ela. Então, reparem essas três coisas. Se essas três coisas juntas estão acontecendo na sua vida, pode ter certeza de que essa pessoa tem algum tipo de interesse, nem que seja só pra inflar o auto-ego. Ah, Letícia, mas aí o que eu faço, sabe? Vai ficar nesse jogo pra sempre? Não, meu amor, aí você que vai ditar, né? E o meu conselho pra você é, desapareça, deixe de demonstrar o seu interesse, porque aí sim, essa pessoa vai aparecer, e quando ela aparecer com oi sumida, você fala assim, oi sumido, esse vídeo é pra homens, às vezes eu esqueço. Quando ela aparecer com oi sumido, você manda, sumi mesmo, e eu só vou aparecer quando você, de fato, quiser sair comigo, porque enquanto você ficar sem interesse, eu perco o meu também. E aí, meu amor, ó, vem quem quer, quem não quer, tchau. Beijo, fui, não me quer, tô indo embora, porque tem quem queira, mesmo quem não queira, eu mesma me quero, e tá ótimo assim, né, Frida Helena? Chega de correr atrás de gente que me enche o saco, né, meu amor? Não quer, não quer. Que coisa linda. Ai, que gentilinho. E aí, meu amor, ó,